e fala galera bacana hoje eu vou te ensinar a como criar aqui um banner né bem legal tenho certeza que vocês vão curtir muito então se liga só nessa dica lembrando a vocês que nós temos um curso completo de CorelDRAW temos também curso de vetorização vou deixar aqui abaixo o link da página para você conferir os cursos tá legal então vamos lá para o vídeo vou começar fazendo o seguinte eu separei aqui duas cores de contraste tá e aí nós vamos começar aqui uma elipse no centro da página se você quiser encontrar o centro certinho você pode fazer aqui uma elipse normal e aí você aperta a tecla P pronto ele vai para o centro fez isso aqui você vai fazer aqui uma segunda elipse quando você controlou e vai diminuir com shift tá então diminui aí com shift faz isso e aí você vem e faz um versus menos frente só que antes fazer o verso menos frente eu peço a você que faça o seguinte que você faça uma cópia dessa elipse com o ctrl C tá E aí aí sim você pode agora fazer o versus menos frente ó versus menos frente coloca aqui nessa cor colocou nessa cor dá um ctrl V vai diminuir um pouquinho e aí você coloca essa cor e vai ficar assim olha só que legal pronto fizemos isso aqui deixa eu só colocar a barrinha aqui para limitar então fizemos só aqui agora ficou fácil o que que eu vou fazer vou fazer o seguinte eu vou pegar aqui um retângulo e vou criar um retângulo basicamente aqui para ele ir para o centro o que que eu faço vem aqui e pressionam a tecla P ele vai para o centro também então vamos sempre posicionar tudo ao centro vou diminuir aqui com shift a gente deixando basicamente aqui esse espaço né então estando aqui já nesse espaço o próximo passo é aqui ó dá um ctrl C um ctrl V e eu vou vir aqui eu vou colocar uma espessura de mais ou menos aqui e vamos colocar mais ou menos é pode ser um pouquinho mais que oito vou colocar 10 ela tá um ctrl C um ctrl V vou colocar o preenchimento vazio tá e vou deixar por enquanto assim próximo passo vou pegar o retângulo o contorno de baixo vou dar um ctrl C um ctrl V e eu vou trazer um pouco mais para baixo e vou abrir ele mais aqui ó aí eu mando para baixo com o ctrl Page Down beleza pronto mandei para baixo com o ctrl Page Down vamos colocar esse contorno branco vai ficar assim coloquei o contorno branco Olha só como é que ficou ficou legal né pronto agora próximo passo que nós vamos fazer próximo passo aqui é o seguinte nós vamos pegar a ferramenta forma vamos dar um ctrl Q e vamos selecionar os quatro nós e vamos adicionar um nó em cada canto pronto adicionei lá em cima vou pegar esse nó e esse nó e aí eu posso ou fazer o seguinte vamos aqui fazer o fazer o seguinte eu vou vir nessa opção aqui de alongar o escalar e aí eu vou puxar para dentro com o shift pressionado pronto puxei com o shift pressionado vou fazer isso aqui agora que nós já fizemos aqui o próximo passo é qual o próximo passo é o seguinte nós vamos fazer um corte um corte é o reto aqui então para fazer esse corte é bem tranquilo nós vamos pegar aqui ó vou pegar a ferramenta retângulo e já tá aqui eu dou um ctrl C e um ctrl V e vou colocar mais escuro aqui só para você entender o corte e vou fazer um corte aqui ó vamos diminuir eu vou fazer um corte aqui então vem aqui seleciona a forma versus menos menos frente fiz o corte vem aqui agora e dou um ctrl K para separar as duas partes separei vou adicionar um nó aqui ó em cima e vou puxar ele aqui para o nó vou fazer o mesmo aqui vem aqui e vou trazer ele para o nó prontinho fiz isso aqui olha só que legal agora neste caso aqui nós vamos fazer o o seguinte nós vamos pegar aqui a ferramenta retângulo vou pegar dessa ponta para cima vou colocar uma cor mais escura e vou mandar para baixo com o ctrl P de Down e vai ficar assim vou arrastar uma cópia para cá vou trazer ponta a ponta e aí vou mandar para baixo com o ctrl P de Down e vai ficar assim beleza então próximo passo agora Qual que é lembra que nós colocamos 10 aqui de contorno né mas vamos fazer o mesmo aqui ó então vou pegar aqui a ferramenta caneta e vamos lá ferramenta caneta vou pegar desse nó a esse nó e vou colocar uma espessura de 10 vou colocar branco também pronto vai ficar branquinho dessa forma beleza se você quiser você pode chegar um pouquinho mais para cá para encontrar ali a essa parte ou você pode fazer o seguinte você pode pegar essa daqui de cima e dá um ctrl shift que nela e aí de baixo também um ctrl shift que e aí você vai pegar esse nó e vai emendar nesse nó e ela vai ficar certinha aí você só vai espelhar ela aqui e vai trazer para cá também encosta ela exatamente aqui ó nó com nó pronto e aí vai ficar assim agora olha só que detalhe legal que nós vamos fazer aqui tá nós vamos fazer o o seguinte lembra de lembra que nós pegamos essas partes aqui separamos todas elas né ó essas aqui nós separamos todas elas nós vamos agora fazer o seguinte vamos selecionar essa essa e essa vamos dar um ctrl G um ctrl X e vamos selecionar essa 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 e essa ó e vamos dar um ctrl G vamos voltar agora com o ctrl V e vamos fazer um versus menos frente vai ficar assim por que que eu deixei dessa forma porque quando eu colocar uma cor de fundo se liga vamos colocar aqui uma cor bem de contraste mesmo vamos colocar um azul bem de contraste ó olha só você vai conseguir perceber o vazado ali tá então isso é importante se você também quiser deixar é branco você pode simplesmente deixar a faixa como tava e fazer uma uma interseção tá isso também poderia ter sido feito ao invés de você fazer o verso menos frente você faria uma interseção e agora no banner você vai colocar aqui o nome vamos colocar tutorial e colocar aqui uma tipografia qualquer colocar de branco vamos ampliar vou colocar aqui no centro beleza aqui abaixo você pode colocar uma barrinha você vem aqui coloca uma linha vamos pegar a ferramenta mão livre faz uma linha coloca de branco e branco ampliar um pouco mais centraliza ela centraliza aqui na barra faz uma cópia traz para baixo pega o texto faz uma cópia também que você pode escrever um texto menor ó e vamos colocar o banner vamos colocar assim ó e ó você pode colocar aqui uma tipografia mais fina de pegar aqui essa isso vamos vamos centralizar ali em cima você pode colocar uma forma você pode pegar aqui uma estrela a estrela está com pouca ponta deixa eu colocar mais pontas aqui nela vou trazer ela para cá e deixarei bem no centro é isso agora outro detalhe você pode trazer uma estrela para cá e aí você pode colocar uma outra estrela aqui e vamos posicionar a raça com shift depois de fazer o ctrl c e ctrl v agora você leva para cima deixando mais ou menos aqui no mesmo na mesma parte e olha só você já tem um banner bem legal né foi fácil de fazer eu tenho certeza que você aprendeu diversas técnicas aqui e isso é que é importante você aprender técnicas diferenciada e aplicando isso aí no seu dia a dia cara imagino que você pode aprender dentro de um curso né de quadrar um curso de altíssimo nível imagina como você sairia desse curso aí tirando onda né sabendo de fato operar o coreodral manusear as ferramentas criar projetos para social media vetorizar então isso é muito legal temos um curso anual onde temos mais de 250 aulas de vetorização de coreodral tudo para você lá dentro então aproveita para você aprender um pouco mais no mais deixa aí o seu like seu comentário comentário dizendo que você achou se inscreve no canal se você curte esse tipo de conteúdo se inscreve aí começa acompanhar aqui o canal são mais de 1500 vídeos gratuitos para você só aqui no canal então aproveita aí esse conteúdo mas meu muito obrigado e nos vemos aí no próximo vídeo forte abraço